Hoje vai chover, mas eu vou renascer a minha música antiga De quando as chuvas eram governadas pelas formigas Eu tenho formigas que vendem guarda-chuva pros besouros Quando começa a chover e também conheço tartarugas Que alugam o casco pros peixes se esconderem da cerca I Fish é o delivery da enchente Em que as tartarugas levam os peixes até a boca de lobo Pra conhecer a vovozinha do esgoto Vovozinha do esgoto, vovozinha do esgoto Faz bolinho de chuva pras formigas Pra salvar, se proteger contra a fraqueza de vitaminas dos trovões E aí E aí E aí E aí Obrigado.